Salve, salve senhoras e senhores! Tudo certinho por aí? Tudo mesmo? Espero que sim! Eu sou o Márcio Oliveira, seja bem-vindo ou bem-vinda aqui no canal PlayAndroid. O WhatsApp, pessoal, ele tá testando um novo sistema pra você criar sua conta no aplicativo. Sem depender do número de telefone como a gente depende hoje, né? Hoje você só consegue criar sua conta ali no WhatsApp através do número telefônico, não é verdade? E o WhatsApp está planejando trazer um recurso no qual você não dependerá mais do número de telefone. Você usará outro sistema como, por exemplo, o mesmo sistema que é adotado pelo Instagram. Arroba e o nome do usuário. Bacana, não é verdade? Mesma coisa também no Messenger, não precisa de número de telefone. Essa notícia foi revelada pelo portal WA Beta Info, que sempre traz as novidades do WhatsApp em primeira mão. Segundo eles, os usuários vão entrar em contato com outras pessoas por meio de um nome único. Como se fosse, por exemplo, o arroba e o nome de usuário, como eu já disse pra vocês. Esse nome de perfil será usado para receber e entrar em contato. Na prática, quando alguém quiser te ligar, basta apenas buscar pelo seu nome de usuário. Aí vocês fãs do Telegram vão dizer, já existe esse recurso por aqui. Sim, no Telegram já existe algo parecido com esse recurso. Mas o WhatsApp está caminhando, está caminhando e está chegando também. Isso mesmo. Outra coisa que vão perguntar, quando essa novidade vai pintar aqui no WhatsApp? Diga pra mim aí, Marcio. Segundo o portal W Beta Info, como eu já disse pra vocês, essa novidade está sendo testada ainda pelos desenvolvedores do WhatsApp. Essa ferramenta ainda não tem prazo estimado para ser liberado para todos. Como de costume, a nova função chega primeiro para a versão beta do aplicativo e demora algum tempo para sair para todos os vários do WhatsApp. Então vamos aguardar aí qualquer novidade sobre essa função. Eu vou estar trazendo aqui pra você em primeira mão. Vou tentar, né? É meu papel aqui tentar trazer pelo menos as novidades do WhatsApp pra vocês em primeira mão. Então, fiquem atentos aí a essa nova novidade que pode pintar muito em breve no WhatsApp. Será magnífico, não é verdade? O que vocês me dizem sobre isso? Diga pra mim lá nos comentários o que você achou dessa mudança que o WhatsApp pretende fazer aqui na sua conta, né? É trocar o número do telefone por nome de usuário com arroba. Diga pra mim se você vai gostar, se você não vai gostar, se você prefere o número de telefone, se você prefere arroba e nome. Eu já digo pra você, essa mudança vai ser fundamental pro WhatsApp. Eu acho que eu já precisava ter isso há muito tempo atrás. Ficar dependendo de número de telefone de operadora é muito chato, cara. Muito chato. E é muito mais complicado pra você se logar, na verdade, quando você vai trocar o telefone. Tem que trazer o SMS. Apesar que agora já tá pintando os novos recursos de login mais fácil. Mas eu sempre quis que o WhatsApp adotasse esse sistema pra se logar. Que eu acho que é muito mais moderno e muito mais fácil de se conectar ao WhatsApp. E você? Diga lá a sua opinião. Quero saber também. Beleza? Fique com Deus. Amanhã, 19 horas, estarei aqui te esperando. Tá? Com mais uma super dica pro teu telefone. Fique com Deus então e até amanhã. Valeu!